Eu não tô bem, ó, já me roubou, meu povo, eu não tô bem, ó Ei, muito, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui, você vai conviver o que é? Oi, tá indo em mago de bola, tá pensando que bola é pouco, né? Pode deixar sempre tão. Ô, naga, tá pensando que eu não consigo, né? Pode ser aqui, pode dar uma boa caindo com. Oi, oi, oi. Che, tá brincando, né? É assim que nossa família fechada que nossa mãe foi inscrito E quem disse que ele queria resolver legal com o que fez Meu as gente se melhora Olha para o pão Tchau, tchau.